Eu sou Isabela Pessotti, sou bailarina, trabalho na área de cultura, faço parte do Conselho Municipal de Cultura na cadeira de dança. Sou Paulo Franco, eu sou advogado, militante de direitos humanos e membro do Seminário Gramsci aqui em Ribeirão Preto. Uma das pautas da manifestação, puxada pelo Movimento Jovem Independente de Ribeirão Preto, foi a luta pela revogação do aumento dos salários dos vereadores, também dos subsídios dos gabinetes. Os vereadores se incumbiram de colocar pessoas da sua confiança infiltradas no movimento dos jovens que estavam aqui presentes na Câmara para desarticular o movimento. É tentando ameaçar manifestantes, ameaçar principalmente algumas mulheres dizendo que iam bater, agredi-la. Precisamos pedir a intervenção da Guarda Civil Municipal para protegê-las. A Guarda Civil não fez um certo pouco caso em relação a isso. Tentamos encontrar os policiais militares aqui para que eles fizessem um BO de ameaça. Cheguei a interpelar o vereador e delegado Samuel Zanferdini para que ele nos acompanhasse para fazer um BO de ameaça contra esse senhor. Ele me disse que não faria porque ele não conversaria comigo, que ele não conversa com badeneiros. Eu questionei se ele iria realmente fazer uma prevaricação na função pública dele de delegado e ele não me respondeu mais. Ninguém está armado aqui dentro. Ninguém está armado. Mas a gente tem o direito do uso da tribuna e a gente faz esse pedido desse direito toda semana, toda semana. E eles não autorizam, quer dizer, eles negam o direito do uso. A gente vem aqui com a parte diferente. E eles recebem um farto salário, estão querendo passar agora o salário deles para 12 mil. É mais ou menos o que eu tiro para o ano, batendo cartão todo dia. Então como eu estou um pouco cansado dessa situação desigual, eu estou aqui porque eu elegi essa cambada. Do nada, a Guarda Civil Municipal disse que achou alguns aterfatos que parecem ser, mas ninguém sabe de quem é a autoria, que fica claro. Ninguém sabe de quem colocou isso nesse lugar. Alguns, o que seria possivelmente coquetéis molotóveis, coisas do tipo. Mas isso fica claro que é uma tentativa daqueles que não querem que isso seja um espaço democrático para esvaziar e deslegitimar o movimento que está na cidade de Ribeirão Preto, que é um movimento para que realmente a Câmara Municipal seja um espaço público, aberto e democrático. Quantas garrafas? Cinco, seis garrafas e a... Quantas bombas? Três. Quatro bombas e um rosal. Faz cinco bombas. Com certeza, as câmeras externas aí vão identificar quem que delargou aquilo ali, né? Você é do jurídico da Câmara aí? Sou, sou. Você sabe informar se tem câmeras aqui na parte externa do prédio? Isso aí, você me apertou. Tem câmera agora onde? Tem.